Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de uma forma bem rápida aqui pra vocês, tá? Sobre a Yamaha, exatamente, Yamaha novamente voltando ao assunto, né? E o que eu tenho aqui pra dizer, muitas pessoas não vão gostar, infelizmente, né? Eu também fico meio desconfortável quando acontece esse tipo de coisa, principalmente no mercado brasileiro, né? Tá sendo aquele argumento pra subir as motos, né? O valor das motos de uma forma bem desenfreada, tá bom? E a bola da vez, agora que subiu o valor, é da FZ25. Meus amigos, subiu, tá? Subiu e foi antes mesmo da atualização. Olha só pra vocês verem que coisa interessante, né? Mesmo a CB300, que antes da atualização não teve uma mudança grande assim na precificação no site, mas a Yamaha foi lá e já mudou da FZ25, eu vou mostrar pra vocês agora. Me acompanha nesse vídeo, principalmente se você não for inscrito, ativa o sininho aqui de notificação, porque o YouTube, ele tá um pouco difícil esses dias com essa alta de dólar, então a entrega tá muito baixa. Então peço pra que você ative o sininho e todas as notificações pro YouTube te ativar toda... É, te notificar toda vez que tiver vídeo novo. Lembrando também que se você precisar de um seguro, o corretor Santana, pelo amor de Deus, tá aqui na descrição, o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias. Então bora! Vamos lá, meus amigos, antes da gente ir pro preço que tá no site agora, a gente tem que ver quanto que tava a FZ25 lá em meados de agosto de 2023, tá? Então aqui, ó, você já vê que ela teve um preço de R$ 21.690, tá? Então depois disso, a FZ25 atualizou, né? Lá atrás, a FZ25 tinha saído da versão de 2023 pra 2024 e tava por R$ 21.690. Depois, no meio tempo, a FZ25 teve um reajuste de preço. Eu não achei as matérias falando a respeito, né, desse ajuste de preço que teve a FZ25, mas ela tinha subido pra R$ 22.160, se eu não me engano, tá bom? Então subiu ali pra um pouco mais de R$ 22.000, tá? Isso, agora, a gente olhando no site da própria Yamaha, a gente já pode ver quanto que dá o preço agora, meus amigos. Olha isso daqui, R$ 22.990 o valor da FZ25 agora, tá? Ah, mano, mas tá pra vir uma atualização agora, compensa comprar? Meus amigos, eu vou te falar um negócio, tá? Estamos entrando num momento muito delicado, principalmente no mercado, tá? Então, temos algumas novidades pra vendar aqui no Brasil. A própria Dominar 250, que vai chegar no valor final na loja mais barato que a própria FZ25 que vocês estão vendo aqui agora. Então, ao meu ver, ao meu ver, agora não compensa. Espera um pouco, tem mais coisa pra acontecer até dezembro, tá? Se até dezembro nada acontecer e você não tiver outra opção perto de você, aí compensa você pegar uma FZ25. E muitas das vezes também pode ser que tenha um facelift agora, e eu não tô falando que vai ter, porque a Yamaha nessa parte, ela é bem reservada, ela não solta informações. Mas a verdade é que agora estamos vendo o novo preço da FZ25 no PPS. Porém, pode ter uma oportunidade pra você comprar uma FZ25 no preço antigo. A Yamaha, ela faz, né? Ela trabalha tudo com esse estoque, né? Que eles deixam nas lojas antes mesmo de tomar alguma atitude. Quem agora teve feiras coletivas na Yamaha, do mesmo jeito que teve na Honda. E a Yamaha continua emplacando muita moto ainda. Uma alta absurda. A FZ25 vem emplacando números estrondosos. Pra vocês terem uma ideia, tem mês que a FZ25 emplaca 4 mil motos. Só que, com essa alta aí, em alguns lugares, o aumento vai ser muito maior do que teve no site. Pra vocês terem uma ideia, olha só o que tá acontecendo no Rio de Janeiro, meus amigos. No Rio de Janeiro, você encontra 2024, 2024, a menos de 21 mil reais. Olha como que a concorrência, esse é o poder da concorrência. Tem loja vendendo abaixo do PPS no Rio de Janeiro. Lógico que no Rio de Janeiro é um caso à parte. Lá no Rio de Janeiro, a história é diferente, tá? Então, o preço da FZ25 no Rio de Janeiro, ele é muito menor do que nas demais localidades do país. Isso é muito por conta da concorrência que tem no Rio de Janeiro, ok? Em alguns lugares do Rio de Janeiro, principalmente ali na capital, tem Bajaj, tem Triumph, tem Royal, tem Honda, tem Haldu, tem agora Yamaha também tem lá, né? Então, tem muita concorrência lá no Rio de Janeiro. Só que também temos agora a possível, é, possível não, né? A eminente atualização que vai acontecer na FZ25. Tem muita gente colocando muito expectativa sobre essa atualização. Mas, amigo, acredito que vai ser um facelift de leve, não vai ser grandes mudanças. Pode ser que isso seja errado, pode ser que chegue amanhã e tenha uma FZ30 aí pra ser mostrado, né? Mas é muito difícil, tá, meus amigos? Eu não tô aqui pra vender sonho pra vocês, não. Tô aqui pra passar uma realidade que tá acontecendo. E agora, vocês podem ver que no Rio de Janeiro tem muitas motos abaixo, abaixo demais do PPS, porque isso aqui é o estoque antigo, tá, meus amigos? Pato é a loja e confira se a moto que tá lá é no estoque antigo. Porque a partir dessa semana, com essa precificação, que vai começar a chegar nas lojas o novo preço. Só que o que eu fico mais inconformado com isso tudo é que é a Bajaj. Olha só pra vocês terem uma ideia, que coisa interessante. A Bajaj, ela tá aqui no Brasil há menos de dois anos. Já tem fábrica operante em estágios iniciais, mas já tem fábrica operante. E a Dominar Codices é uma moto que entrega muito mais do que uma FZ25. Com toda certeza, deve ter um custo muito maior de fabricação. É lógico que a mão de obra indiana é a mão de obra mais barata do mundo hoje, superando até a da China. Então, a gente fica pensando, né, como que uma empresa sai de lá da Baixa da Régua, traz por navio, pagando frete marítimo, container, né, cada container no navio é caríssimo. Aí tem todo um trâmite pra levar pra Manaus, pra montar e depois distribuir essas motos nas lojas. E ainda assim, teve um aumento de menos de R$ 1.300 em dois anos, meus amigos. Em quase dois anos, numa moto que chegou por R$ 24.200 e agora tá por R$ 25.500. Comenta aí o que vocês acham. Mas é que nem eu mostrei pra vocês agora, né. A gente pode ver que a Yamaha, ela sobe o preço mesmo. Não tá muito ligando pra situação. Ela vai aumentar o preço mesmo, porque esse é um dos operantes da Yamaha, infelizmente, né, meus amigos. A gente tá vendo, a Yamaha, ela aumenta o preço e agora vai vir a atualização, vai aumentar de novo. Então, meus amigos, tamo no mato sem cachorro com essas duas aí. Honda e Yamaha, eu sei que eles têm um custo elevadíssimo aqui no Brasil, mas nada que justifique de R$ 21.690, né, pra R$ 22.990. Nada que justifique. É por conta disso que eu acredito que cada vez mais empresas tem que vir pro Brasil. Esquece essa de acabou pra Honda, acabou pra Yamaha. Quem fala isso, quem quer justificar a narrativa que ele tá querendo passar pra você, ninguém fala isso, meus amigos, beleza? Tamo junto, beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!